Olá Como o seu dia A noite seu e eu preciso Só saber Como vai doce Que já modificou a minha vida Razão da minha paz Já esquecida Não sei Se gosto mais De mim Ou de você Ei Que achei De te amar Me faz melhor Eu quero Amanhecer ao seu redor Preciso tanto Me fazer ferido Vem Que o tempo Pode afastar Nos dois Não deixe Tanta vida Pra Depois Eu só preciso Saber Como vai você Como vai você É lindo cantar Roberto né Sempre muitas emoções Essa hora de amor É sempre um prazer cantar com você meu amigo Como vai você Como vai você Como vai você Que já modificou A minha vida Ação da minha paz Já esquecida Eu quero amanhecer ao seu redor Eu quero amanhecer ao seu redor Eu preciso tanto Me fazer feliz Fê Que o tempo Podia afastar Tua dor Não deixe Tanta vida Pra depois Eu só preciso saber Como vai você Eu agradeço a sua beleza Obrigada